Estamos de volta mais um dia, se você tá aqui com nós hoje você vai dar aquele like, vai fortalecer a gente Muito obrigado aí pela força, eu já vou acessar a nossa lista de salves aqui Porque hoje veio várias rimas com legendas, agora se vocês gostarem eu não sei Por isso mesmo que eu vou mandando um salve aqui já, que é minha obrigação por Samuca Play Pediu um salve e não deve estar de brincadeira Logo em seguida dele já tinha o Pablo Oliveira Satisfação, tamo junto a pé de carro de bicicleta Manda um salve aqui pro Iago Campos e aí a lista tá completa Muito obrigado, muito obrigado aí quebrada Aqui é TH do Rimas Elaborada, satisfação Até o próximo vídeo, obrigado pelo like, obrigado por tudo, tchau Passaram 5 anos, tô rimando pra caralho, você ainda tá rimando Vão 5 anos atrás, essa é a diferença, só que tá suado O vídeo te engoliu, você desperdiçou Só que tá ligado que agora é do ataque Quem tá dando essa aula pra você é o salvador Você até falou que era penalidade Você sabe contra você, eu não tremo e nem te dou um dengo Só que o meu nome é Hugo, eu sou ele no Corinthians, não sou ele no Flamengo Tá ligado que nós já vai te exterminar Porque se o papo for penalidade Com certeza truta, você vai errar Porque você tá ligado que agora eu já mando aquela rima que é estouro Mandei a bola na onde a coruja dorme Pra ver se você para de querer arregalar o olho Não sou merda, sou um MC forte Ele falou que é o Robin da Holanda Mas eu lembro até do Abote Você pode ser o Robin, vai pra puta que pariu Foda-se a Holanda Isso daqui é Brasil Isso daqui é Brasil Eu me sinto sombrio Por isso eu tô vulguedo Isso aqui é Brasil Eu tô piquitoreto Não se esqueça, o tipo Mib, eu sou o Homem de Preto Rosa ideia, nem encaixa no beat E que eu saiba, Homem de Preto é um filme do Will Smith Esse cara é um cabeça de magre Sabe que ele não faz um milagre Mas o Apollo que é o Will Smith A procura da felicidade Eu jogo minhas cartas na mesa A procura da felicidade Mas vai perder na tristeza Realmente, o Jason tem a assassina O Apollo é o Will Smith E tá sem falta o Melanina Me falta o Melanina Mas em cima do palco Tá me sobrando rima Tipo o filho do Will Smith Eu tô causando revolta Tira casaco, bota casaco O Karate Kid aqui tá de volta Ei, ei Meu mano agora sabe tipo na improvisação É verdade que ele conversa por sinais Mesmo sem bota a mão Ele toca meu coração E é isso Eu gosto pra vocês Com liberdade Conversa por sinais E isso eu sei sim Sabe quando conversou comigo Por sinais Quando o pastor me chamou E na cabeça fez assim Mas você tá ligado meu parceiro Com certeza agora eu vou explicar Pra entender Nem um pastor Aqui nessa terra É capaz de fazer uma oração Mais que você Parceiro Eu vou te falar uma parada Qualquer pastor Que tem aí é em vão Porque essa conexão com Deus É com você mesmo Ele não tá no pastor Tá no seu coração É que é vários pastor falho Eu sei Vários pastor que não tem respeito Só que mesmo se o cara não tiver respeito E Deus quiser manda mensagem Chega do mesmo jeito Viu? Até que eu faço Mano Isso que eu faço Meu legado Até se você quiser Atrapalhar minha caminhada Que Deus não quiser Eu vou ser abençoado Isso que eu acredito Mas não tá ligado Se outro cara tá me falando Eu escuto e não nego Só que do que adianta Ele te passar as mensagens Se você acha Que ele tá em silêncio Você tá cego Mas eu vou te falar uma fita Você é uma criança E tá sem muita esperança Você não precisa Que eu sou moleque Tô respondendo aqui O chamado de Cone Crew É, mas tudo bem Eu vou matando SMC Porque você sabe Que eu te mato Nesse improvisado Realmente esse mano Aquele vai tá com grip Roupa da bala espiada Pois vai tá todo furado 3, 2, 1 É, que você queira Até responder o chamado Só que tudo bem mano É só que você não veio Esse cara é responder chamado Só que o mau homem ligou E falou meu mano Não chama o espofoqueiro Eu não vou estar de Valência Já que eu tô respondendo O meu chamado Se pá É porque eu tô sendo patrocinado Sendo muito estiloso Com as roupas do meu bairro Então eu vou mostrar O que se faz Só que o pessoal tem me parado O hobby vai pra praça Mostra o nosso kit Encaixa no beat Mostra pra eles Como é que é ter estilo de graça Eu mato SMC Certamente eu já me informei É que eu me sinto mesmo Tipo gay do quilomar Eu tô no VIP Com as roupas que eu mesmo costurei Tô no VIP Com as roupas que eu tenho Com as roupas que eu tenho Falar qual que foi a fita Agora na batalha Que já aconteceu A plateia pedindo pra você mandar uma rima boa Você foi lá e visualizou E respondeu Caraca Você deixou todo mundo aqui no vácuo Só que tá ligado Que eu sou muito grato Por estar aqui Por isso eu não mando um ataque fraco Eu sou nato no que eu faço, você não, eu te tiro do espaço Traz algum MC que é bom, porque ganhar de você há 5 anos já é fácil Há 5 anos já é fácil, mas eu vou mostrar que agora aqui é diferente Porque você tá pensando em 5 anos atrás, só que eu já tô há 5 anos só na sua frente É, isso que eu faço pra você, porque eu vou mostrar agora que é mais perverso Piso em você, você é inseto, eu que vou deixar você no vácuo Meu verso é tipo um universo, viu? Eu volto na batida, calaneiros mano agora que você morreu Você nunca respondeu uma mensagem branca Caralho Salvador, você nunca conversou com Deus? Eu já... Cego, tu é sapocego, geral tá ligado meu mano salvador Você é tão sapocego que é a primeira mina que você comeu, você engravidou Tá ligado que você tava pousado, tá ligado que agora meu parceiro com certeza você vai ser terminado Você tá falando que a primeira vez que o Salvador transou Ele já engravidou a mina Só que dois iguais me reproduz Por isso que com você não acontece a mesma fita A leleque leque é o parceiro do volante Você tava no volante, só que você bateu a nave Mano, você tá ligado que agora eu vou matando mesmo sem teu microfone Mano, eu posso ter até engravidado a mina Mas eu faço meu papel porque eu sou sujeito homem Olha só, tu gritou e usou teu nome Tá falando que engravidou a mina e assumiu porque é sujeito homem Mas isso aí é contradição A tua história saiu na televisão Todo mundo viu a tua mina reclamando Porque o Salvador não pagava a pensão Como que eu vou poupar nessa rima? Mano, tá ligado como eu poupo nessa palavra? Porque quem não sabe a minha filha morar comigo Tudo que eu não faço pensão Eu faço as compras na minha casa Você tá perdendo tomando por causa de um velho de 40 anos Realmente esse cara tá velho Pode ver que aqui tá faltando um parafuso Uma hora ele tá aposentado, uma hora ele não tá Eu acho que o que você tá aqui mesmo é confuso Tudo bem Deixa eu te falar Ficar parado só um pouquinho Eu vou soltar um soco e vou botar no seu lugar Eu tô aqui andando, eu tô procurando o parafuso aqui Eu vou falar pra tu Eu acho que eu não tô achando esse parafuso porque ele Eu acho que ele tá dentro do seu pulo É desse jeito parceiro Eu rimo e aqui tô na minha É desse jeito que eu vou fazer com o seu rabo Eu vou limpar ele no meu prontedinho Eu acabo contigo Já mato na improvisação Ele se procurou o parafuso Você sabe o que eu faço Quem procura o sabão Já que é pederastia aliado E você baixou pra procurar É procurando o parafuso Tome cerveja O que você quiser Hoje não para de pé Tá ligado? Eu te bato daqui Ao jacaré Tu é o salvador E perde teu espaço Eu mato Riberida 25 de março Grita mas não tenha rima Tá ligado? Nós te mata na pura doutrina Referência que é do funk Porque eu sou maloqueiro Às vezes roupa falsa Mas nós sempre verdadeiros Tá ligado? Aí parceiro Eu te chuto pra Etiópia Aqui não Você não vai ser campeão Eu te ganho na batalha Sou melhor aqui Melhor no vagão Rapaz, mas o caminho não conduz Tu é melhor no vagão Lá em São Paulo Eu te ganho na Estação Luz Aí parceiro Com o pai de tu vai pro inferno Cheio de decorada Trouxe rima de caderno Como se eu te resgundir Tá ligado no MC Eu não lembro desse dia Que você ganhando free Só que mint faz parte Só que pra mim não dá arte No dia que cê me ganhar Na luz vai virar blackout Tranquilidade aqui Olha só irmão Como que tu fala Que é melhor que eu Lá no vagão Aí cumpade Tu é moleque Falou de mim Como referência lá No Flow Podcast No Flow Podcast Pode crer Vai bem lembrado Por cê rimar Cê aprendeu em SP Só que tá tranquilo Agora que não procedeu O tempo passa Passa anos Indo ensino pra golfei Onde tá, Flan? Tu não é meu parceiro Falou de funk logo aqui No Rio de Janeiro Dias de glória Dias de luta Falou de funk O cara que vai Pro baile de guarda-chuva Nós vai de guarda-chuva A rima é discreta Conte o corote vai Sempre sobe perereca Realmente Tá muito calor nessa cidade E com calor Eu vou mandar rima de verdade Eu sou da Bahia 50 graus na minha laje Tá quente pra caralho Aí que eu me sinto à vontade A porra é do seu hipocrisia Você vai perder Porque você nem cria Ele é um erupção Eu sou melhor da Bahia Vulcão é um erupção Eu sou um balde de água fria Tá entendendo como é? Por isso que aqui Você não se liga Ele veio de longe na batida Eu vim de longe Só que onde eu vou chegar É mais longe ainda Eu vou mandar o Free Infelizmente ele vai cair Perante a mim Já ganhou o Nacional É sim Mas nem se ele ganha Um segundo Ele se transforma No Douglas Fraco pra caralho Papo reto Eu vim te dar trabalho Você sabe que você Não vai além Quem tem o Nacional Rimou menos Que quem não tem Aí tá tendo briga ali Tá tendo briga aí Parece a briga aí Para essa briga aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Aí mano Aí mano Para que essa porra aí Tá maluco Aí mano Vocês tão atrapalhando O movimento Aí deixa esses caras Abre mais Martins no segundo Só tomou porrada Além de decorada Ele mandou gaguejada O terceiro É a última Eu vou te ganhar De 3 a 0 Só parar Não resta dúvidas Porque não adianta Vocês ficam putos Vou ganhar essa porra É o meu intuito Eles só viram discord E eu sinto muito Os meninos ganham no discorde E os homens no viaduto Ele veio pra reclamar A minha história é agora Eu vou explicar Japa não reclama não na moral Você vai perder pro MC Que é atemporal Em 2017 eu comecei na instrumental 2019 eu virei monstro do underground 2022 eu fiz a cena Passa mal Em 2024 eu sou campeão nacional Pode crer Deu pra entender Só faltou Ele me responder Hoje eu vou falar Hoje eu sou tipo o César E vou calar Sua bandeira de BH Não Não Você não vai calar O Martins que chega aqui Pra te picotar Reclama Reclama Aqui no viaduto Seu lugar não é aqui Ela não fala que eu te escuto É vacilão Tu é no fala que eu te escuto É rima que eu sou campeão Não Não Você não é campeão Porque o Martins que parou na improvisação Ficou na mesmice Então se contente em ser vice Ele não me respondeu nenhuma Cês tão vendo isso É pra te faria alguma Ele não sabe o que tá falando Ganhei o nacional Reclama com o céu Tô somado É Eu sou sujeito homem Licença Eu tô no microfone Atropelei esse cone Esse aqui tomou o título Do chorão Foi do Manu Gomes Tá estragada Se liga só no papo Que eu mando na parada Sinceramente Vate pra puta que ele pariu Você falou que ia me dar Minha varinha até caiu Vem, vem, vem Ele quer me gastar Ritmo de putaria Se eu tivesse piru A tua pica E subia Aí Sinceramente Vai tomar no rabo Explano pra geral Esse cara só quer viado Sinceramente Tu vai se fuder Só tá frustrando Porque é a devilzinha Mais gostosa que você Né não amor Na cama ela fala Que eu sou ator pornô Realmente Tô que a saga Continua Que eu falo dela Porque cê não aguentas Tu Ai tô Otário fraco E prepotente Hoje vou te bater Porque a gordinha é diferente Com você eu não aguento Puta que pariu Mas quando eu olhei pra devilzinha Minha pica subiu E olha que eu tava dopado De rivotril É porque se você subir Tu vai quebrar Minha Nimos 2000 Sinceramente Minha rima Não é irmão Tô gordinha mesmo Vou quebrar a cama Box Oh Sinceramente Na improvisada Então se prepara Que isso é Bumbum Granada Sinceramente Eu faço minha rima Box é o que ela leva Quando vê o cara E dá em cima Mas eu não quero ela Porque geral te desprezava Eu não como a medusa Porque ela é a vaca que dava Quebrada O bagulho é muito louco Se você gostou desse vídeo aqui Não dê seu like ainda Mano Dá aquela força Eu falo isso toda vez Porque é muito importante De verdade Se não fosse importante Eu não ficava repetindo Que nem toda hora Porque o bagulho é doido E isso irrita o MC Então não vamos fazer isso Cola com nós aqui Quem não conhece o meu trabalho ainda Por favor mano Tem na descrição aqui desse vídeo Os links aí embaixo Pra você nos acompanhar Isso vai fazer bastante diferença Já vai descendo aquele like aqui pra nós Por favor Pra dar aquela força E não esquece que a gente Tá mandando salve Pelas pessoas aí No final do vídeo Então se você quer receber um salve Por favor cola com nós Tamo muito junto aqui Bora dividir É nós que tá